DUM 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 MORI Boaaas tais de todos aqui me fala é DarkVortex e esteve a ver mais un video pessoal neste video de Minecraft aqui com este filha da puta de merde ai deu pena com este filha da puta de merde deu pena outra vez com este filha da puta de merde o que é que se faz aqui? estas a usar X agora mano ok to aqui com o Hugo que é o Hugo o pai que é o Hugo o que é o Manu, o que é que eu acho que é só o próximo vídeo, eu só tenho um amigo e já pessoal, estou aqui num server que neste caso é o nosso server, não é o nosso server de mais ninguém como podem ver estamos aqui nós dois, arco-ortaxe.it e o cat, porque neste caso não sabe comprar um outro minecraft cala, eu sou o cat, leio e estamos aqui no nosso server, já estamos aqui praticamente, acharia bom ver quando é que começámos é isso, este server, o server, acho que está para ver todas as ferias de páscoa já temos aqui umas boas horas aqui a construir, a fazer merdas por isso vamos aqui mostrar neste vídeo o nosso mapa inteiro, tanto a minha casa como a casa eu e tanto tipo as outras coisas que estão em volta e essas merdas todas por isso vamos a começar com a entrada da minha casa casa do que fica um bocado mais para lá portanto isto é, eu vou pôr em filme para ficar mais tipo é muito típico que queria, está a saber peraí ok pessoal, isto é aqui, isto é aqui a entrada da minha casa como podem ver isto vai dar a boi um um rio ou um oceano, ok, aquela merda por isso tem que fazer um caminho de pedra quando quer ir ok, o idiota pois vai dar a foz pronto foder então a entrada da minha casa agora vamos já a primeira parte de fora onde estão as farms e tudo isto aqui é uma farm de cavalos um bocado fudida porque o Hugo explodiu aqui como este antes mas pronto isto aqui é um lixo, como podem ver, está aqui o Hugo isto aqui é uma farm de galinhas que eu construí com redstone isto aqui é a parte do mapa onde o lego está cheio de redstone e cheio de galinhas isto aqui é uma farm de galinhas assim bem, bem simples, nada de especial só para ganhar carne de galinhas já cozinhada sem precisar de gastar carvão e isso tudo vou-vos mostrar aqui temos aqui poucas mas pronto, temos ali mais ovos nós somos peregrinosos e não pomos ah, eu não quero saber disso não temos aqui uma fonte, temos aqui uma torre vou ter que abraçar isto porque não fica muito bem temos aqui uma torre de beijia porque não ganhamos nada temos aqui uma farm de batalhos e eu e uma farm de trigo também não estou assim muito pois tenho que vim para criar temos aqui farm de animais, temos aqui os meus cavalos e isto tudo aqui o Ancelote e aquele é o Anakin e mais uma farm aqui de Lancias e agora vou subir para a minha casa onde tenho tudo, tudo, não tomo a maior parte do tempo portanto, aliás espera, isto aqui é uma biblioteca para encantar os livros, os livros as merdas que querem cantar foi construí assim mesmo para comandar com a casa porque é mais ou menos o mesmo material que foi utilizado e isto aqui na minha casa parece um pênis olha, parece isto aqui mesmo não a minha casa parece um pênis não sei que era engraçado porque não ter uma casa feita por ser com pênis isto aqui é uma fonte, isto aqui é um... hã? hã? o que foi? estou a procurar um arco, só que não tenho isto aqui é a entrada da minha casa, com flores e isto tudo isto aqui é o meu cão, não é o único, tenho mais cães isto aqui é a parte das fornalhas onde eu cozinho, isto é parte dos baús com minério e essas merdas todas isto aqui são as cães lá para cima que vão dar ac... aiás isto aqui... é um acesso para a mina lá em baixo portanto é tipo... é um acesso para a mina é um acesso para a mina que é tipo... um acesso para a mina não sei o que eu vou dizer, não sei o que eu vou dizer é tipo... mais a qualquer... isto aqui é uma... deixa aqui... estou com um saco de gelo no meu colpo não sei o que eu vou... deixa esta a janela aberta oh fã que seque... agora vou entrar... vou entrar em algo a escarar isto aqui é a entrada para o meu quarto, pera, nós fuimos por aqui como podem ver isto aqui é a entrada para o meu quarto aqui... isto aqui são as minhas merdas, isto está tudo partido porque só faz merda isto aqui é um... oh fã que seque... isto aqui é o meu quarto onde tenho também tudo onde eu durmo, onde a comunidade já acontece o que? isto aqui é uma sofin... isto aqui pronto é a parte mais... menos importante da casa porque eu já não... quase ninguém vem para aqui só as minhas para aqui para subir para cima da casa não vai nada isto aqui é umas casas para eu dar até lá acima dives aqui um sino mas não, eu não é bem engraçado é, era o Corcuna do Notre Dame a Corcuna já sou mas do Notre Dame não... deu pena aqui pronto, isto lá em baixo é a nossa ponte isto aqui é o topo da casa, é um telhado nas remandias aliás só subimos para aqui para... só viemos para aqui para subir não sei quem mostras o ponteiro aliás temos ali o ponteiro de ponte alto já passaste mas não vai tudo as pessoas não podem saber o que é o ponteiro de ponte alto então por isso mesmo vamos dar mais fama à música não sei lá isto depois tenho que nos pagar acho que por isso mesmo dava-nos dinheiro lá portanto manos isto aqui é... foi a minha casa ou um pênis, vá basicamente a um pênis e agora vamos passar para a casa do Hugo e nós passamos para a casa do Hugo que temos que montar ou no cavalo ou filho da puta que isto é meu mas antes isto tinha... isto era um caduto e tinha água tipo de um lado ou outro tínhamos aqui barcos e tínhamos... um caduto a usar palavras finas e o caralho caralho fuck you senhor sim senhor muito duto adivinha quem teve três a português sim senhor caralho isto aqui pronto isto aqui antes tinha água para nós passarmos de barco de um lado ou outro porque não tínhamos célula para os cavalos mas agora como já temos célula para caixa já tínhamos tipo quatro células ao caralho já tínhamos utilizado para ver os cavalos então tipo a cavala é mais rápida por exemplo este aqui este cavalo que eu tenho é o mais rápido de todos porque é escolético ah e pessoal para avisar nós não fizemos nada em criativo se estiverem aí isso mano foi feito em criativo não não foi o Hugo pode confirmar não é o Hugo? não o Hugo pode confirmar confirma se eu sou patrão de cérebro é isto não foi nada feito em criativo ainda vocês podem ter a certeza pode-se pôr para criativas nada aqui foi feito em criativo nada mesmo foi tudo feito aqui a mão a mão a mão aqui f*** isto aqui é o pátio de Hugo onde tem os cães e os cavalos e aí que eu guardo os cavalos aqui em cima também deve ser uma torre de vejia que ele tem para ver as gajas nuas que aparecem aí de vez em quando isto aqui é a escadaria até a casa de Hugo por isso a casa de Hugo fica no meio de um monte como vocês... no meio de um monte no cima de um monte como vocês podem... 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 isto aqui é a cozinha de Hugo onde ele faz pratos muito bons não é Hugo pois vou... ah 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 pá olhos no olhos no olhos caralho pá eu tenho que sair o homem da casa o homem é minha se estás por cima da mesa eu vou lá eu respeito pá isto aqui é a varanda de... a varanda feita de folhas que o gaste tipo também não bate muito bem não bate muito bem não bate muito bem então em vez de... é que eu vou utilizar olha aí vamos para... 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 para o mundo é inteligente mano é inteligente mano temos aqui uma varanda e... pronto isto é varanda isto é... aqui é... a entrada do Hugo hã? a entrada não entra isto aqui é a sala do Hugo com o plasma o plasma o plasma ultra HD 4K 8K 12K dá para... é caralho não dá para programar está a ver o 12K pode escolher hoje eu tenho que ver um vídeo a 144p's e... hoje eu tenho que ver um vídeo a 12K às vezes um vídeo a secapa é a... desde aqui é... uma história de rumo do... 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 do лежa do лежa aqui... é a do лежa aqui é... é uma saída para a parte de baixo ou não tem a piscina como vocês podem ver aqui tenho aqui a piscina e depois aqui é outro acesso onde vai dar a outra... a outra... a outra... barana ou balcão como é que é chamar isto é um pátio Olha ai, ta quieto Olha aqui, aqui é uma parte de baixo também Uma parte de baixo Isto aqui é onde eu faço ritual de túnicos Macumbas E aqui é onde eu arzo os corpos Isto aqui custa algo Porque é pra... Pra... Isso... Pra isso E pronto, isto aqui é a parte de baixo do Hugo É a parte de baixo? tem a por try vendo ou um Nufar no meio pôs tu o cabelo não fui nada aqui ,temos as abelhas do Hugo as abelhas disse lás pro p**a temos aqui as azes ases do Hugo que foram 4 Não lhe tinha dito nada disso mano Estava conhecido só... caga Temos aqui as eixas do Hugo Temos aqui as porcas do Hugo Um pouquinho As porquinhas do Hugo como por exemplo E temos aqui as patas do Hugo Que estão ai ainda Como é que é? E temos aqui um outro storage room De terralas e sementes E o carai que foda Isto é para alimentar os animais Até para dar comer as putas Aqui em mais temos um storage O que é que é isto? Isto aqui era uma coisa para os cães Só que para os cães não gostariam de estar aqui Porque isto aqui é uma Preparem nisto é uma varanda para os cães Porquê não Isto era porquê? Olha ai carai olha ai boi Estás parvo Como é que me pita o gajo Ai não Temos aqui a abelha gay do Hugo Veja lá que não somos parecidos né? Quem? Veja lá Vocês dois Já são homos gays Já mano Estás como é? Pronto mano Ih mano Mano Estou a falar com um mano E ok pessoal agora vamos ver aqui um improvisto Um improvisto que tipo cortar Vamos começar a usar isso Improvisto Então agora a parte de onde o Hugo vai mostrar a parte de cima da sua casa que tem mais dois andares E o Hugo vai mostrar podes começar a falar mano Então bá Aqui como é óbvio temos uma fotografia da minha mãe Aqui Isto foi quando eu e o Thiago fomos ao Algarve Ali em cima Estão a ver Ahm Aqui temos uma espécie de um tapete que eu comprei no IKEA Em L Porque Eu Isto é Lá os tapetes cortam só o metro Ah já 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 Isto Ahm Temos aqui a minha sala de estar com vista para o meu card Pronto Quando os convidados estão aqui Isso aqui é Ah vou trocar de roupa Eles estão aqui a ver-me ali a trocar de roupa Pronto É isto Temos aqui a sala de estar Temos aqui mais uma varanda Porque eu gosto muito de varanda Temos aqui mais uma varanda Com vista para a casa do Thiago Se tivermos a renderização do caralho Já vou fazer isso Peraí Ok fudeu o Pedro Oh gente Ah é Já fudeu tudo Ok esquece Não me deu nada pessoal O mundo tem que me ganhar ficar boa Ah é Hum Não Ficá Ok Ah ok E depois temos aqui o meu quarto Limpaste os peixes Ah desculpa Tinto a minha meta Tá Vai ter que limpar o quarto Ahm Ok vamos continuar Então temos aqui O meu quarto Temos aqui a minha cama Estão a ver aqui saltar em cima da cama E o caralho Morar que escorte Sim basicamente Temos aqui o meu baúl Pelo minhas merdas e Não abres o meu baúl Que sorte Eu não queria ir por aqui Ah Temos aqui a minha Bandeira I guess Temos aqui mais uma varanda Mais uma Foda-se Oh caralho Já estás me apertando a cara filha da puta Abra já a porta Eu não sei abrir esta merda Não irmão Olha Ficaste aí trancado mano Foda-se Oh Foda-se Ah Deus Onde é que está o Hugo Ah 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 Oh tu onde é que tu foste Ah ok Bah ahm Ya isto é Oh por f-fac que seio Ah O que é? Isto é É o quarto do Hugo E temos aqui a parte de cima Que é o Se ele se Se ele se despachar Ei 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 Take it easy Oh shit, oh shit Oh shit, vou morrer, filho da... Ah, vai te fuder Sentaste? Pa, ande lá Come here, come here I want you to come here Não O que te fizeste? O que? Espera aí, tirei print Por que tu saíste? Por que mano? Ande lá, continue O que te fizeste? O que te fizeste? O que te fizeste? Exatamente Prima Então, está aqui a faltar Isto é o cartão do Tiago Como podem ver, ele é muito simpático Ele tem aqui um quarto gigante Vá Ok, vamos aqui, vamos aqui Isto é a minha sala de baús É assim, baús Aqui está um baú Aqui está um baú E aqui, como é óbvio Está uma coisa onde eu guardo as merdas É, a merda não tem importância, mas eu meto-se aqui É, tipo, qualquer dia tire daí a subir É Oh, que filha da p... Oh, minha faquinha Depois venham cá acima, venham cá acima E como eu não consegui aguentar Eu tive que trazer os dildos da outra casa Para aqui Ah, já, e os preservativos Ahm, temos aqui a minha sala E pronto, e aqui é onde eu com as gajas Em cima desta mesa Aham Era perfeito, já está a ver Sim, 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 sim Vamos Tudo, menos, está para ir a gravar-te, mas pronto Pode tirar madura, caralho Unsume Felipe Tentra Ah vam Bota 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 Você Isto é sem fruto ou o que eu mais fiz Eu não aguento para mim Com Curso الس Anda! Vai! A minha mãe me enganha! Eu amo as minhas boas vidas! Porque agora é que reaparei uma cena. Tipo, a nossa sombra é uma bola, é! Porque então não há merdas no Mancreta. O que é isso? Você pode ter views. Ahn? É, o que é isso? Bios? Bios? Bios, eu tenho a publicidade na LB? Não é, gato. Foda-se. Olha, vai te foda-se, mas é, está bem ou? Ah, eu te amo. Ó. Lyrics mano, lyrics. Foda-te ao meu plugin baby. Com meu plugin baby. Tá calado mano, se não quer ler as letras assim, você tem uma uma foda-alão não sabia. Não conheço o que? Já falámos sobre isso, tá claro. Chupamos os pisos. Temos aqui batatas. Temos aqui esta merda. Caraca, mas é que não é preciso. Temos aqui esta merda. Jesus. Depois aqui temos uma escada de lá para baixo para andar a nossa mina. A nossa mina que é de branch mining tipo por bloc por bloc por bloc por isso dá uma alta coisa. Ah vamos lá baixo para mostrar o nosso castel mano. Ah já o nosso castel que nós construímos por razão nenhuma que eu estava lá só para estar. O objetivo era tipo fazer Donald Trump. Para quem não sei se vocês conhecem Donald Trump. Mas eu quero fazer uma parede a volta do... Ah então isto aqui era a fronteira o castel. Não, só que a minha ideia era fazer uma puta de uma parede gigantesca a volta do sítio onde nós vivemos. Mas como isso ia demorar um bom tempo e ia gastar um bom tempo. Sim, mas isto também serve para o... Por exemplo, os... Não sei bem para que é que isto serve. Não, não, vou dizer para que isto serve. Os... Caraca, por que esta merda mano? Eu por acaso tenho andado a perguntar-me onde que está a Inês. Hã? E a onde é que andava Inês? Que se a lá onde é que está a Inês? Mas tu até fez-me que a Inês tinha perdido e afinal... Ah é, até ela morreu. Ai Tiago. Quando tu me testes as TNTs lá em baixo. Não, não. A Inês morreu a caga. De foder. Agora pessoal, não matei a Inês, for fuck 6. Não matei a Inês, for fuck 6. Não matei a Inês, for fuck 6. Não matei a Inês. Tipo meio de nada. Ah for fuck 6. Não matei a Inês nada. Será que ela viu os vídeos? Será que ela viu os vídeos? Será que ela viu os vídeos? Ninguém sabe quem é a Inês. Já. Vá, é um cabal escoteiro. Ahm... Sim, é um cabal escoteiro. Na vida é real e no Minecraft. Ahm... Mas pronto pessoal. Isto aqui é o castelo. E para que isto serve? Isto serve... Isto tem um... Absolutamente nada. Não, não. É assim. Isto serve para os ciganos e para os niggas não passarem deste lado para aquilo. Tão podem ver. Estão em um equipamento cigano. Nós já ardemos com a camada toda. É que eu era de um cigano que se era mal a dar de boa e depois... Oh, dá-me aí. Oh, sei fazer isto. Estão bem. E pronto. Estão a ver. Então esse cigano armava-se e nós chegávamos a casa de onde? E não por si eram os ciganos que se chamavam primólogo. Tipo mesmo a cigano. Oh, peraí. Estão a ver. Ah, as pessoas não têm respeito por ninguém. Vamos lá pessoal. Ahm... Se... Se... Eu não sei. Mas pronto pessoal. Ahm... O que que eu queria dizer mais? Olha. Isto é... A última coisa que construímos neste mapa foi o castelo. Pronto. Não serve para nada. Ahm... 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 Mas pronto é isso pessoal. Depois construímos. Ahm? Foi. Ahm... Ahm... Porque depois fomos lá para baixo fazer minar. Sim, isso nós destruímos. Não é construir. Não, mas tipo... Infraestores... Mano... Fizemos uma casa. E daí vai ser o caralho. Porquê? Não te vou deixar. Pofa que sei que... Ai, velho aí. Mas e lá pessoal. Está tudo ilustrado. Acho eu. Acho que não nos esquecemos de nada. Pelo menos... Então vá, vamos lá esquecer uma coisa. Olha aí! Apesar que porto é que está a ficar velho. Já perdeu a piada. Isto nunca mais vai voltar a ser minha merda. Isto é verdade. Isso é verdade. Eu penso várias vezes em que eu sigo no canal. E da vida. E da vida. Já não vai acabar. Ahm... Ahm... Está quieto! Filho da puta de merda. Põe nos vídeos. Senão isto vai acabar. Já sabe. Deem... Eu não o mate já porque sorte. Deem apoio nos vídeos pessoal. Porque... Isto... Pode não parecer... Ah puto folhas. Eu vou te... Faz o que pá. Faz o que pá. Não. Que puta puta. Met... Quero mais saber. É que esta merda deu. Eu nunca mais achei de ir. Ai não? Ai não? Puto... Porra... Vou entrar com a casa. Estás pedido. Oh vai estar quieto! Arranjai isso. Mete isso no sitio. Calma vou arranjar essa merda. Foda-se. Eu não estou gravando tipo aqui. Mas igual pessoal. Era isso que eu queria dizer. Que vocês dessem apoio no canal. Porque... Que... Eu quero... Eu quero voltar a fazer... Aliás. Uma coisa que eu vos quero dizer. Eu não gosto de fazer vídeos no verão. Já vou arranjar essa merda. Tenha calma. Eu não gosto de fazer vídeos no verão. Porque exatamente o calor e o caralho e como o... Eu não gosto de fazer vídeos no verão e o caralho. Não sei que. Eu não gosto de fazer vídeos no verão. Eu prefigo. Eu prefiro. Não. Se tu fores ver. Se tu fores ver. Calou da boi. Deixa eu acabar. Eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer. Um vídeo são quase todos feitos em... Na altura tipo de... Em... Na altura. De... Dezembros e novembres e outubres. Essas merdas todas. 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 Mas pronto. Eu prefiro jogar... Eu próprio fui jogar Minecraft nas alturas frias. Eu estou só que nem um porco neste domínio. Tu. Tu és um porco. De fazer o boi. Portanto é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês quiserem mais ver destes vídeos aqui. Eu estou a alta rapper. Eminem caralho. Ahm. Espera. Mandaram uma mensagem? Ahm. Mandaram. Ahm. Mas é pessoal. É isso que eu queria dizer. Se vocês quiserem mais vídeos neste sub. Tipo nós a minar. Ou fazer outras coisas. Se vocês tiverem sugestões. Para deixar nos comentários. Sobre coisas que nós podíamos fazer neste sub. Ou outros vídeos. Ou caralho. Deixem por favor. Deixem o vosso like. Primeira coisa é deixar o vosso like. Mal vocês entram no vídeo. Deixem o vosso like. E depois se vocês não gostarem do vídeo. Tirem o like. E metam o dislike. Fazem como quiserem. Só quero. Só quero vocês. Eu só quero. Só quero git do youtube. Não. Assim. Eu não sei funcionar com o paypal. E só quero git do youtube. Deixem. Deixem por centimos por vídeo. Sim senhor. Ahm. Mas é pessoal. É isso que eu queria dizer. Deixem por centimos. São meus velho. Ahm. Espero vocês. Deixem o vosso favorito. Não se esqueçam. De seguir nas minhas redes sociais. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Passar por lá. Não. Não. É isso. Espero vocês tenham gostado. Deixem por ser o vosso favorito. E fui. Que foi. Que foi. Que continua. Que quer dizer. É. Era só fazer dizer. Oh fuck. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.